Eu Tenho Um Amigo Finga, fuma cigarro, dá uma dica e não fala nada Ele é meu amigo, amigo de fé, caminha na estrada e faz o que quer Ele usa chapéu de aba dobrada, o sol é tão quente e não fala nada Sapato pretinho, calça de linho, camisa passada, gravata no peito A viola no braço, chapéu na cabeça e não fala nada E não fala nada Eu Tenho Um Amigo Que vive na estrada, que usa chapéu de aba quebrada Que toma pinga, fuma cigarro, dá uma dica e não fala nada Ele é meu amigo, amigo de fé, caminha na estrada e faz o que quer Ele usa chapéu de aba dobrada, o sol é tão quente e não fala nada Sapato pretinho, calça de linho, camisa passada, gravata no peito A viola no braço, chapéu na cabeça e não fala nada E não fala nada E não fala nada